Nós estamos com uma holandesa aqui com uma lesão bem séria no pé esquerdo. Acredito que ela teve um, talvez um flegmão, tem um inchaço bem grande ali. A gente vai tentar colocar ela no brecht e ela apoia totalmente o peso da unha de dentro. A unha, na verdade a unha de fora dela quase não tem mais função. Então a gente vai estar jogando ela lá dentro. E para a gente ver o que a gente consegue dar de recurso, acredito que talvez um taco. Beleza, Henrique? Ali que eu falei sobre o taco. Essa unha aqui ela rebita para cima. Praticamente a função dela aqui é só doer. Só está servindo para doer, incomodar ela. O pendião, lava... Passa aqui uma coisa na frente aqui. O pendião está dando uma lavada. Vaca aqui também com bastante dificuldade, bastante dor. Tem um inchaço aqui. Depois a gente vai falar para o proprietário entrar com antibiótico aqui. Região bem inflamada aqui, a infecção talvez. Vamos entrar lavando primeiro. Provavelmente a gente vai colocar um taco nela. Para aliviar essa unha aqui. Vou tentar baixar o que der ela e colocar um taco na outra. Acho que vai ajudar bastante ela. Já já a gente volta com o cascamento e a colocação do taco. Henrique, olha só. Por trás aqui, a vaca perdeu totalmente... É por aqui, olha. Por trás aqui, olha. A vaca perdeu totalmente a função desse casco. Olha. Infecção, igual eu falei para vocês. Só pela vermelhidão aqui já deu para ver que ela estava com infecção. Vou tentar abaixar esse casco. Ele praticamente não tem função. Só a função dele é doer. Então eu vou tentar abaixar ele aqui. Ou senão já vou colocar um taco nesse outro aqui, moçada. Vou preparar para o taco aqui. Acho que eu vou fazer isso. A pessoa depois pega a sujeira aqui e a cola não cola legal. Tem que ser maior. O compridão. Tem um mais comprido que esse. Então a gente vai vir com... Colocar o taco nessa para depois mexer na lesão. Então já já a gente volta colando o taco. Trabalhando a lesão do dígito de fora aqui do pé esquerdo. Vamos colocar a resina aqui, olha. A ideia é levantar aquela unha. Eu vou ainda abaixar ela. Ela está com uma infecçãozinha ali. Vou colocar o taco. Esse taco vai ficar bem mais alto. Essa unha não vai pegar no chão. O enjão bateu ela lá. Tem umas colas importadas que colam o taco em um minuto. Aqui no Brasil a gente tem uma dificuldade um pouquinho maior de achar essas colas. Será que o Renan usa? O Renan usa bastante. O Renan dos Brutos do Cascamento. Lá é mais frio, lá em Santa Catarina. Aqui. Essa resina... A única dificuldade dela é que você tem que bater ela. Mas ela cola legal também. Então já já a gente volta agora aqui com mais essa outra parte aqui. Henrique, o casco cola... O casco não. O taco colado, resinado. Agora a gente vai tentar tirar, abaixar o máximo que der esse casco aqui. Porque ele ainda não tem muita função. Boa, vaquinha. Bastante parte já de infecção. Toma, vaquinha. Esse casco está só servindo para doer, cara. Só para doer. É igual um leite, né? Vou avisei. Só pelo inchaço dá para ver que ela ia ter que entrar com antibiótico anti-inflamatório. O taquinho já está colado. Principalmente, o peso nessa unha já não vai ter mais. Uma parte já está resolvida. Agora eu tenho que tirar toda essa unha que está solta. E sem função. É uma garota. Vaca holandesa também, igual eu falei, vaca mais... Um pouquinho mais chata de mexer. Elas são meio inquietas. Vamos tirar essa capa aqui. E esse abscesso aí? O que você está achando? Está legal, né? Isso aqui vai, com certeza, ter a Messina Maribuia aqui. Vamos abrindo. Vamos abrindo. Também dá um pouco duro, moçada. Tem algumas partes mais mole, algumas partes mais duras. Sempre com um pouquinho mais de delicadeza aqui, mas não seria a vaca. A gente já vai entrando em partes mais sensíveis aqui. A parte do casco mais dura é essa parte que eu estou arrancando. Então, para dentro ali, são partes mais sensíveis. Mais uma capa aqui para tirar. A capa aqui vai ser muito importante para ela. E a Terra Messina Maribuia aqui também. Vamos bater essa infecção junto com os injetáveis. Uma vaca de revisão também. Ela vai ficar com essa ponta maior, mas aqui ela não vai... Essa ponta não tem função mais nenhuma. Ela vai ficar para cima. Aí beleza. Aí vamos entrar agora com a Terra Messina. E fazer um curativo nela aqui. Legal, moçada. Já passamos o Huffcare. O índio já está preparado com a faixa lá. Bastante Terra Messina. Terra Messina 11%. Maribuia. Se o pessoal quiser entrar na internet aí, procurar a Maribuia ali. Aí. Vamos para o curativo. Vamos colocar só duas faixas. Eu não quero que fique muito alto. Para não encostar nem um pouco no chão esse curativo. Já tem o taco de proteção. Não foi posto o sufato de cobre nessa. Só a Terra Messina Maribuia. Injetável nela. Antibiósia e anti-inflamatória. Aí está filé. Vamos passar um peixizinho agora aqui. Deixa eu ver se ela sai para cá. Aí galera. Depois você pega bem ali, utilizando o taco. O legal seria se o taco estivesse na unha de fora. O animal, o bovino, ele tem mais apoio na traseira, nas unhas de fora. Um bom, porque com 60% ele utiliza mais a unha de fora. Mas, quando tem lesões, a gente tem que, o animal tem que se adaptar com esse apoio maior na unha de dentro. É uma dificuldade para ela, pesada, andar apoiando a unha de dentro. A unha de fora sem muita função. Mas é isso aí, moçada. Quem gostou desse vídeo aí, dá um like, compartilha. E vamos acompanhar essa bichona aqui. Até o próximo vídeo. Se o pessoal quiser ver um retorno, compartilha. Curte, comenta lá. Quem quiser ver o retorno. Abraço, fiquem com Deus. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.